Não sei se você não tem nada Se encontrares aquela merda de pôr vida Não tem mais cena de nada Não, cena de pôr vida Eu vou pegar uma massa que está quase foda Se encontrares a cena de pôr vida Põe filhos da puta do caralho Vai ficar sem balas cabrão Super caralho, super caralho, super caralho, como eu tenho sequência Control your fire You've got gas moving in 25 remaining No play No play Quo é? Tão de arroz na estrada. Com descoidado na estrada É na tua frente, à tua esquerda perto É por baixo sim Tá atrás, tá atrás atrás 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 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 3 5 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 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 13 15 15 15 12 12 12 13 12 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 13 13 15 13 13 14 19 20 18 20 21 Estou no ar! Estou no ar! Estou no ar! Estou no ar! Estou morto! Estou agora fechado! Estou aqui! Man! Tem um sniper aqui! Boa! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou ao meu lado! Está outro ainda de lado! Está outro a olhar para vocês! Hahahaha! Olha! Vai um quarto! Vai um quarto! Vai um quarto! Está outro a olhar para mim! Estou usando! Mas foi os três que parar! Está outro a olhar para nós! Está outro a olhar para onde eu marquei! Ele matou! Para essaição! Deixa eu dar a visão de ele! Muitas opções! Mais uma moto! Um minuto! Estava na vi uma moto! Olha ela aí outra vez! Está a vi! Tá vem, tá vem, tá vem, tá vem, tá vem, tá vem Tá vem, tá vem, tá vem, tá vem Fudeu Os três gajos da malta Tava aí, tava aí Tava aí Tava aí Tava aí Aí, chupa, filha da puta Tá Não, 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 não vem aí, vem aí Ai, Conor Isso é o resto da equipa, mano Tá, tá, tá Tá, tá, tá O gajos tava com munições, tava com armas Olhou com arro outra vez Onde a loadout Ah, vai a loadout Eles vão a loadout Tem um airstrike pra mandar pra lá, mas isso é do outro lado da Sana, não é? É aqui já, caralho É aqui já, se já apanhou É aqui É aqui Já sim, tá na altura de mudar a ar Foda-se Foda-se A gente tá, este é que nós compras Cumprem o jogo e só conhecem um quarto de mapa Foda-se, não é? Tá assim de ser pra meio, tem-se que ir pra estilhados Vim pro campo Olha, um artista, posso mesmo aqui a minha frente Tá mesmo a pedi-las É, tenho só quatro, é, tenho só quatro aqui Baixo Já saíram milhões, meus amigos Não vejo a tua frente, Pontes Queres a marcar a ele, não? Ah? Pode, pode, eu gosto da minha ultrassagem É, cofistinho É ele que, banho É ele que, banho Ele agora já tratastei Mas, onde já vem putos Ah não mano É o que foi mais forte que eu, tive que fazer isso, exato. Já o que? Ah, o primeiro já morreu. Ah, não, não, vai te lá lhe chaco, eu também tenho que ter alguma coisa. Não, 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 não.